A melhor análise da televisão você encontra aqui, tá bom? Troca de passes amanhã depois do jogo do Maracanã. Tchau, pessoal. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Obrigado. E aí, quase que inevitavelmente, ele vai se aproximar muito. Duas rodadas sem pontuar na posição que o Fluminense está, só a dois pontos da zona, com os jogos que, por exemplo, tem o Bragantino nessa rodada, que tem o Atlético Paranaense nessa rodada e que tem um jogo a menos ainda. O Fluminense vai precisar muito dessa vitória amanhã. É isso aí. Por isso o jogo é muito importante pras duas equipes, né? Fluminense e Grêmio. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Fluminense, né? Quem Mano Menezes colocará em campo no Maracanã pra esse jogo contra o Grêmio, que ele conhece tão bem, né? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita. Uma dúvida aí entre Manoel e Thiago Silva, né? Se o Thiago Silva se recuperar, estiver bem, ele tem a chance de iniciar o jogo depois de um bom tempo, né? Mais de um mês. Thiago Santos e Diogo Barbosa na lateral esquerda. Bernal, Martinelli e Ganso. Arias, Cauã, Elias e Lima, né? Dá pra dizer que depois da contusão do Cerna, é o time titular, né? É o time titular. Se o Thiago Silva jogar, time completinho pra enfrentar o Grêmio, né? É o time que não vai cair, né? Pelo que tem mostrado no campeonato, se tudo seguir dentro do padrão que tem sido nas últimas partidas, só de você olhar pra escalação, você vê que tem qualidade suficiente. Uma das questões que esse campeonato mostra, assim, é como, eu acho que não tem nenhuma liga no mundo em que algum ponto do seu planejamento que não funcione, que você tenha feito erradamente, uma janela de contratações, o campeonato brasileiro é capaz de te punir muito severamente, né? A ponto de te jogar lá pra trás, mesmo você tendo talentos. Porque, ainda que você tenha uma elite econômica formada, que se descolou um pouco, uns dois, três, quatro times ali, mas mesmo o campeão da Libertadores tem uma janela de início de ano em que as coisas não funcionaram tão bem, o início de trabalho que não encaixou. Em qualquer outro campeonato do mundo, o que talvez fosse visto como um grande fracasso, teria talvez ele ficar no meio da tabela. No futebol, no campeonato brasileiro, a punição é te jogar, por vezes, na zona do rebaixamento sob o risco real. É um campeonato muito traiçoeiro, muito competitivo. É verdade. Mas é um time que está se ajustando, né, Alex? O Fluminense encontrou um caminho pra fazer bons jogos no segundo turno. Vou até olhar a classificação aqui. Essa lesão do Serna, ele tinha dado ao Fluminense uma coisa que o Fluminense não tinha, ele e o Cauã, né? Que eram jogadores de mais força, capacidade de reter bola da frente, de arrastar a marcação, de serem jogadores fortes de condução de bola num time que lá atrás sentia um pouco com falta de vigor, né? O Lima é um jogador um pouco mais de articular, de jogador dinâmico, né? De bola no pé, boa técnica. Mais de bola no pé do que tanto atacar espaço. É um pouco diferente. O Fluminense, às vezes, perde uma opção de escape de velocidade independente das circunstâncias do jogo, podem fazer um pouco de diferença. E a gente estava falando aqui, né, Alex, do quanto o Fluminense melhorou, eu peguei a classificação do retorno, o Fluminense é o sétimo colocado do retorno, né? São, em 12 jogos, né? O Fluminense fez 19 pontos, são seis pontos a menos do que o Palmeiras, que é o líder do retorno até aqui. Então, é uma campanha que claramente mostra uma recuperação, porque o primeiro turno do Fluminense foi terrível de ruim, né? O Fluminense estava afundado na zona do rebaixamento, o que tornava a situação muito complicada para a segunda parte do campeonato. Aquilo que você falou da informação simplificada para o atleta, o Mano, ele conseguiu colocar isso de uma assimilação muito rápida, né, no Fluminense. Uma vez fazendo isso, ele encontrou uma identidade, uma maneira de jogar, que o time se sentiu bem e confortável e os resultados vieram, né? Seja goleadas de 1 a 0, né, que o pessoal fala, mas o Fluminense jogando bem e jogando de maneira segura. Isso que é importante para terminar o ano. Então, é óbvio que o Fluminense, mesmo hoje sendo o sétimo aí no segundo turno, ele tinha muita coisa atrás. Ele não ia se desgarrar isso daí antes da penúltima, antepenúltima rodada, né? Isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu atingir um nível de informação e uma maneira de jogar com esses atletas que deu liga. O Fluminense ganhou seis pontos dos primeiros 39 que ele disputou no campeonato. É um absurdo, né? Olha o peso. Inimaginável. A mãe da montanha. É, é uma montanha terrível. É, acho que é lá. É muito ruim, né? Então, mostra como o segundo turno tem sido muito consistente do Fluminense. E que condiz mais com o que é o elenco do Fluminense. Claro. O Fluminense tem um elenco bom, né? Que não estava condizente com a posição na tabela. Mas o Fluminense precisou mudar algumas características desse elenco no meio do ano para conseguir ter um pouco mais de competitividade, um pouco mais de força de vigor, né? Vamos dar uma olhadinha no provável time do Grêmio, né? O que o Renato Gaúcho vai trazer para o Maracanã para esse jogo contra o Fluminense, hein? Vocês vão acompanhar aí, olha só. Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, a dupla de zaga com o Gemerson Rodrigo Eli e o Reinaldo na esquerda. Vidya Sante e Dodi os volantes, Edenilson na direita, uma dúvida entre o Monsalve e o Aravena, com o Soteudo na ponte esquerda. E o Bright White como centroavante, o Grêmio que também faz um segundo turno bem melhor do que o primeiro, né? O fato do Soteudo ter conseguido uma sequência, é um cara que faz muita diferença, o Soteudo está em negociação, né? O Grêmio está com o Soteudo emprestado, né? E para contratá-lo em definitivo, exige uma negociação com o Santos, não é fácil, o valor está em torno de 5 mil dólares, né? Mais ou menos 30 milhões. Eu falei o quê? 5 mil. Não, 5 mil é uma surtina do bolso agora aqui. Mas isso aí você colocou, eu estava pensando que era a dica do Cartola, né? 5 mil dólares. Não, 5 milhões de dólares, né? É o valor para a compra do Soteudo em definitivo. O Grêmio quer ter o jogador em 2025, mas talvez não esteja disposto a pagar esse valor todo, né? Dá mais ou menos aí 30 milhões, um pouco menos do que isso, 30 milhões de reais. Então, é um jogador que faz muita diferença. E o Cristaldo está nesse momento atrás do Monsalve, né? É. Como opção. É curioso que o Renato tentou encaixar os dois ali juntos. Mas o time ficou exposto. Ele chegou à conclusão, né? Uma pena. Ele chegou à conclusão de que... Com a bola era bonito ver. Não podem jogar juntos. É, com a bola ele conseguia trazer resultados. Mas o time sentiu um pouco. De repente, né? Dá para encontrar um outro encaixe aí, porque é bonito de ver. São dois jogadores de muito talento, né? De boa habilidade, né? E que junto com o Soteudo e com o White White... O Aravena também surgiu como uma boa opção. Sim, sim, sim. Mas são bons jogadores, né? Olha, o elenco também é um elenco que tem muito de onde tirar para fazer os pontos que precisa para se salvar. É, sem dúvida nenhuma. Mas são dois times que jogam um bom futebol hoje, né? Grêmio e Fluminense. Melhoraram, é. O Fluminense, para mim, nas últimas semanas, teve uma... O Fluminense, como humano, já teve um momento melhor do que tem agora. E entra num momento que é muito decisivo para ele no campeonato. Esse jogo, por ser no Maracanã, pelo que vem depois da tabela, ele precisa vencer. O Grêmio, eu acho que tem as suas oscilações, tem as suas, por vezes, as suas questões defensivas, mas é um time hoje bem mais equilibrado. É, isso aí. Então, Fluminense e Grêmio ao jogo de amanhã, sexta-feira, abrindo a rodada do campeonato brasileiro, né? A 32ª rodada do campeonato brasileiro. E logo depois desse programa, que tem esse jogo, que tem transmissão ao vivo aqui no Sport TV, 9 da noite você vê Fluminense e Grêmio aqui no Sport TV. tem o quê, Moçul? Troca de Passes. O tal do Troca de Passes. Estaremos aqui. Eu pensei que era o 13º salário. Não, não, calma que não chegou ainda. Está perto, né? Está perto, está perto. Então, amanhã, depois de Fluminense e Grêmio, edição do Troca de Passes, certo?